Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, mais um vídeo à noite. Vocês estão vendo uma diferença aqui, né? Uma cadeirinha que eu comprei nova. A minha tinha 10 anos, para vocês terem uma ideia. Aí o pessoal fala, ah, você está juntando, mas está gastando. Não, a minha outra cadeira tinha 10 anos, já tenho que trocar. Essa aqui ainda não está perfeita, porque eu tenho que fazer a mesa para ela ficar do meu jeito. Bom, mas vamos lá dar uma olhada no mercado, porque o Bitcoin teve uma correção, né? E a Tesla fez uma brincadeira. Na verdade, o CoinMarketCap fez uma brincadeira com a Tesla. Vamos dar uma olhada no mercado. E também eu vou falar do projeto Road100, que vai ter uma live agora. E se não for, começar quando eu for fazer esse vídeo. Primeiro, quero pedir desculpa, pessoal, né? Desculpa não, porque eu falei, né, com o vídeo que eu trouxe ontem à noite, sobre a questão da Paper Wallet. Pessoal, é o seguinte, você pode baixar uma carteira, eu mostro no bitcoin.org, não tem problema nenhum. Se você tiver o conhecimento para fazer uma Paper Wallet, não tem problema. Agora, se você buscar isso aí em tutoriais, quer dizer que você nem sabe armazenar direito. Então, se você não sabe armazenar direito, melhor é comprar uma Hard Wallet. Pode ser qualquer uma, inclusive, que está acabando nossos estoques. E a fábrica não está conseguindo suprir e enviar para a gente. Eu tenho algumas coisas para falar, vou ter alguns vídeos novos aí. Vou falar da Cardano também, com o pessoal da Cardano. Só vou marcar um dia aí para poder conversar e tirar todas as dúvidas. Outra coisa, como eu falei, teve a correção do bitcoin. Vamos dar uma olhada no mercado, já vou falar um pouquinho sobre isso. Esse vídeo é direto, sem edição, como eu falei. Beleza? Vamos lá. Então, aqui ó, 8.421 moedas, bastante moedas. Se eu tivesse que falar uma por uma, ia demorar mais de 15 anos. 1 trilhão e 375 milhões de market cap. Cara, é muita coisa. O volume nas últimas 24 horas, 225 bilhões. E a dominância do bitcoin, 61.1. Olha a brincadeira que o market cap fez. Um veículo da Tesla, um modelo de entrada, custa 37 mil dólares. O bitcoin já vale mais do que um carro da Tesla. Claro que, né, impulsionado pelo Elon Musk. Tem até um meme, né, que fizeram do Elon Musk. Por isso que eu falo, para ter cuidado. Ele comprou na Tesla, óbvio, mas ele consegue manipular o mercado. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Para vocês verem. Por isso que eu falo que tem que estudar. Não adianta eu falar, compra uma moeda, compra outra moeda. Vai na minha playlist iniciante. Lá tem muita coisa. Informação para quem é iniciante. As pessoas que estão entrando no meu canal são iniciantes. Então, vai lá. Eu vou mostrar o projeto Road. Se você tivesse começado no passado. Cara, você ia estar no lucro. Essas camisetas estão à venda na CryptoPunet. Que é um parceiro nosso. Está aí na descrição do vídeo. Mas olha aqui. Curso da análise gráfica com o Elon Musk. Ai, ai. Engraçado demais, ó. Rompeu aqui e vai subir. Ué, não subiu? Vou ali no Twitter. Estou comprando ativo X. Eu disse que quando rompesse aquela linha ia subir. Claro, é um meme, tá? Ai, ai. Ah, então. Eu estava falando da Cardano. Deixa eu voltar aqui nos gráficos que eu até me enrolei. Ó, ela subiu. Cadê? 34%. A Ripple subiu. A BNB subiu. Então, não tem como saber. As moedas... Olha, essa Avax também subindo bastante. Está entrando muita gente iniciante no mercado. Cara, tome cuidado. Primeiro, tem o maior ativo do mundo que é o Bitcoin. Olha aqui, ó. Teve a correção hoje de mais de 3%. Deixa eu ver quanto ficou. Óbvio. Quando tem essas altas assim, tem a correção. Ó, mais de 7%, né? Se botar o candle total. Se for o candle fechado aqui, que já estamos fechando no horário. Vai dar 3% só. Mas olha aqui, a gente saiu dos 30 mil dólares, olha aqui, em 28 de janeiro. Estamos em 10 de fevereiro. Cara, 45 mil dólares. Nunca ia imaginar. Em reais, 244. Está muito bom, tá? O mercado está excelente mesmo. Eu vou falar de novo do projeto Hold 100, porque igual eu falei, vai ter uma live agora. Porque todo dia 10, o que o pessoal faz? Eles compram o Bitcoin, né? É um grupo que tem do Humberto. Porque é o seguinte, você compra 100 reais todo mês. E eu vou mostrar como que acumulando apenas uma pequena quantia, já daria um valor suficiente em Bitcoin. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas o Bitcoin está caro. Se eu comprar 100 reais, não vai mudar muito a minha vida, porque não vai valorizar. Mas cara, você tem que pensar o seguinte, isso pergunta direto no meu privado. O pessoal vem no meu Instagram, inclusive me sigam no Instagram também. Estou postando muita coisa legal nos stories. O seguinte, você poupando aos poucos, né? Isso aqui é só uma ideia, de ir mandando para a sua carteira. Muita gente pensa, ah, como o Bitcoin está muito alto, eu não vou comprar, vou comprar uma moeda da X que vai valorizar. Ela pode valorizar? Pode, mas para você ter um ganho substancial, você tem que colocar um valor alto. Se você tiver que colocar um valor alto, eu prefiro colocar um valor no Bitcoin. E outra coisa, eu não tenho, eu não sou o senhor da verdade. Eu falo aqui pelo tempo que eu tenho experiência. Porém, inclusive, quando eu falo das Paper Wallet, eu fiz um tutorial da Paper Wallet. Por quê? Porque eu não conhecia. Quando eu comecei o canal, eu fiz. E como eu não conhecia, né? Como que você guarda com segurança, né? Offline. Eu não tinha. Eu tive que procurar tutorial no YouTube. Essa não é a maneira certa de fazer. Bom, vamos falar do Projeto Hold 100. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Mas é esse aqui. Inclusive, acho que esse vídeo vai junto com a live deles que estão fazendo hoje. Então, dia 10, tem um tutorial em vídeo aqui. Eu vou deixar esse link 3. E o segundo link é a tabela do projeto. Você vai mandar para a sua carteira. Tá? Você não vai deixar em lugar nenhum. Então, como que é esse projeto? O que que Humberto fez? Tomando uma água. Hoje é dia 10 de fevereiro. Olha aqui, ó. Ele começou fazendo um aporte dia 10 do 10 de 2019 de R$100. O Bitcoin estava R$35.000 em 2019. Dia 10. Olha aqui, ó. Os R$100 virou R$691. Aí, ele continuou comprando. Dia 10 do 11, do 12, 2020, todo. Somente aqui que ele está no prejuízo. Né? Porque foi dia 10 do 2, 97, né? O valor que está, dos R$100 aqui, corresponde ao valor porque caiu o Bitcoin. Mas olha aqui, ó. Aporte total, R$1.700. Colocando somente R$100 por mês. Na sua, guardando com você na sua carteira. Ai, Dilson. Mas as taxas da Exchange estão caras para comprar o valor baixo. Então, vai no P2P. Procura aqui. Eu já fiz vídeo sobre o P2P. Mostrei até o P2P que eu utilizo. Enfim, eu utilizo corretoras e P2P também. Vamos lá voltar. Também eu falo do site catálogo P2P. Só dá uma olhada na playlist iniciante. Está lá também. Inclusive, eu falo sobre carteira. Sobre como comprar em corretora, em P2P. Então, tá. Ó. R$100 fazendo um aporte. O valor do aporte total desde R$19.000 a R$1.700. Não pesa R$100 para muitas pessoas, né? Não vou falar para todo mundo. Desculpa. E o saldo total R$8.365. Que está no dia de hoje. Ou seja, apenas aportando R$100 por mês, teve uma valorização de 392%. Ai, Dilson. Se eu quero colocar R$200, se eu quero colocar R$100 por semana. Não importa. Essa tabela é só para você se orientar. Para você saber quanto que a cotação é automaticamente atualizada. Você tem que entrar no grupo. Eles têm os tutoriais como faz para você. Você tem que, na verdade, jogar no seu drive. Para poder ser automaticamente atualizado, né? A cotação. Eles pegam as principais corretoras. Então, aqui ele fez também. Ah, tem o, ó. Rode 100 em dólar. Ó, 354% em dólar. Ou seja, tinha colocado R$1.600, tinha virado R$7.271. Colocando R$100. Ele está fazendo um projeto Kids também. Olha aqui, ó. Mesada Kids. Ó, está bom essa mesada aí, né? R$100. Mas, isso aqui é só um detalhe. Olha aqui, ó. A tabela de arrependimento. Se tivesse começado desde 2013 até o dia que ele começou a fazer essa tabela, só isso. Olha o valor que dá. Tinha aportado R$7.500,00. E hoje teria mais de R$1.000,00. Então, isso é o poder do Rode. Você começando, olha aqui, ó. Está certo em 2013, mas só R$100,00. Mas, daqui a alguns anos, você pegar vai ver, cara, se eu tivesse colocado um pouquinho. Você quer colocar em altcoins que você acha que tem uma grande valorização? Não tem problema. Mas, compre Bitcoin também. Coloque e guarde em uma carteira segura. Ah, Edilson. Eu não sei nada de segurança. Como é que eu faço? Cara, se você tiver dúvidas para comprar, é só entrar no site da CriptoBR, www.cryptobr.com. Aqui tem um vídeo que eu fiz uma live com o JR, que a gente fez um monte de coisa falando sobre segurança. Eu falo todos os dias aqui. E vem na minha playlist aqui. Onde que deve estar aqui? Aqui. Bitcoin para iniciantes. Aqui, ó. Rode melhor que o trade, Bitcoin para iniciantes. Então, dá uma olhada na minha playlist. Tem tudo. de informações para quem está iniciando. Não entre nesse mercado só pela ganância. Se você entrar pela ganância, você vai perder dinheiro. Bom, boa quinta-feira para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal. Ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz. Se inscreva no canal atrás. E fui.